É preciso ter muita atenção e constante dedicação para ter sucesso nessa área. O convidado deste episódio virou gerente em uma grande empresa antes de ter 30 anos de idade. Você quer conhecer essa história? Fica aí que a gente já vai contar! O sucesso de uma empresa baseada no crescimento e faturamento requer cargos de liderança com alta responsabilidade. E nós estamos aqui com o Carlos Pinhatari, ele é gerente de transformação da Ambev, um cargo não muito conhecido ultimamente, é bem novo realmente, mas ele está aqui justamente para contar para vocês como funciona esse universo. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, ele queria até agradecer a todo o pessoal do Exprofissa. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o voo, sobre como começou a nossa interação. Mas obrigado mesmo pelo convite, é bem bacana ter acompanhado o trabalho que vocês fizeram no ano passado e continuar esse ano também. Legal. Para começar, vamos dar aquela cartada inicial. O que um gerente de transformação faz? Então, é muito interessante porque isso é difícil para eu explicar até para a minha família, assim. Porque eu estou dentro da área que a gente chama na cervejaria de gente de gestão, né? Então, a cervejaria Ambev é diferente da maioria das outras empresas. A gente chama a área de RH ou de gestão de pessoas ou de recursos humanos, né? A gente chama de gente de gestão porque a gente realmente acredita que pessoas engajadas conseguem atingir melhores resultados. E é muito interessante porque eu acabo tocando tudo que está relacionado desde a rotina das pessoas. Então, quando eu estou falando de reunião, de processo, de mapeamento, de fluxograma, de padronização. Então, isso que é muito relacionado com rotina, que é o básico, que é o dia a dia. E até a parte de tecnologia. Então, não é algo ligado diretamente a RH, que as pessoas podem acabar se confundindo. É ligado a RH porque eu estou dentro de em gestão, só que eu acabei fazendo muito benchmark com outras empresas para entender porque eu estava começando a estruturar a área. Então, eu queria entender mais ou menos o que tinha dentro da área, como eu conseguia melhorar, quais eram as áreas bench. E, geralmente, isso nas outras empresas fica ou com inteligência de mercado ou com time de vendas porque metas e indicadores também fica comigo e, geralmente, a Ambev é muito conhecida por causa disso, né? Então, a principal parte de metas e indicadores de resultado está relacionado com a área de gestão. Então, quando eu estou falando de alcançar melhores resultados para a companhia, para a cervejaria ou para a empresa acaba estando muito relacionado com gestão. mas, para a gente, fica dentro de RH, mas para as outras empresas é um pouco mais difícil. Assim, eu sempre falo que é difícil para explicar para o meu pai, para as outras pessoas, porque eles falam assim, ah, é RH, mas, assim, eu não sou responsável por fazer entrevista, por fazer contratação, por fazer folha de pagamento, mas para a gente é dentro de gestão mesmo. E você falou que envolve tecnologia também, né? A parte de tecnologia também fica comigo. E qual é a sua formação para você chegar nessa área? Eu fiz administração pública, na verdade, então, com ênfase em política internacional e política ambiental. Então, é muito relacionado com sustentabilidade e políticas de relações internacionais mesmo. E quando você estava nesse processo de escolher uma faculdade, foi difícil? Não, foi muito difícil. Como você escolheu? Na verdade, e aí eu acho que é muito interessante, porque eu não fiz a minha, como vou dizer assim, a primeira coisa que eu pensei, quando eu era mais novo, eu queria fazer ou filosofia ou crítica literária, né? É bem diferente. É bem diferente. Eu fui para a Unicamp e aí eu acabei conhecendo crítica literária, eu fui numa dessas discussões, geralmente, que as escolas fazem para as universidades para conhecer um pouco. E aí eu conheci crítica literária, fui buscando, fui procurando, achei bem bacana, gostava muito de filosofia. Conheci um pouco de sociologia, mas não sabia direito o que era, então eu falei assim, ah, não sei se eu vou fazer isso. Mas aí foi muito interessante que assim, sei lá, o meu pai virou e falou assim, eu que pago a inscrição, não vou fazer. Tipo, e é interessante porque assim, ele falou, não, beleza, você faz alguma outra coisa que talvez eu acho que seja mais interessante. E depois, você conseguir o seu dinheiro, você paga a faculdade de UTI Filosofia de Crítica Literária. E assim, eu hoje não me arrependo, foi muito bacana, assim. Não, é muito interessante porque assim, tem gente que às vezes fica frustrado ou precisa aprender meio que a lidar com isso. Política se aprende a negociação, né? Então foi a primeira coisa de negociar, falei, beleza. Aí, sei lá, meu pai às vezes queria que eu fizesse medicina ou administração, fiz a administração pública. Mas você tinha uma certeza exatamente em que você queria trabalhar ou você acha que foi mais uma construção a sua carreira? Não, foi totalmente construção, assim. Tanto que no último semestre da minha faculdade, você precisava fazer entrevista com pessoas que você queria ser. Então, com profissões que você queria seguir. Isso é legal. E eu fiz entrevista só com políticos. Mas hoje eu não trabalho com política e foi muito interessante. Porque assim, eu lembro que quando todo mundo trouxe essas entrevistas, o professor só fez uma pergunta. Ele falou assim, quando vocês foram falar com essas pessoas, quando vocês entrevistaram essas pessoas, o que eles planejaram fazer é o que eles fazem hoje? Então, assim, foi muito bacana pra mim. E todo mundo, porque todo mundo acabou falando. Não, realmente. Nenhum deles estava planejado a fazer isso. Mas é muito bacana, porque eu, pelo menos, eu acredito que, embora eu não trabalhe diretamente com política, administração pública ou governo, eu uso bastante coisa que eu aprendi durante a faculdade. Com certeza. Como você entrou na Ambev? Então, eles me encontraram... Porque eu acabei me destacando bastante na faculdade, assim. E aí é muito interessante, porque destacando na faculdade não foi só por causa da nota. Eu participei de muitas coisas na faculdade. Então, tinha grupo de estudo e de pesquisa, eu participei. Tinha entidade, então a gente tinha empresa júnior, eu participei. Diretório acadêmico, eu também participei. Atlético, eu também participei. Então, eu gostava muito de estar envolvido em tudo. E aí, meu nome acabou se destacando entre os alunos. Então, isso que foi muito legal pra mim. Porque como eu acabei me destacando em várias áreas da faculdade, a Ambev acabou me encontrando. Não é só nota, não é só quem mais estuda, não é só o que fica mais... Tem que ser participativo. Tem que participar do máximo que der. Assim, eu participei do máximo de entidade que dava. Participei... A minha faculdade, ela precisava ter créditos adicionais pra se formar. E eu tinha muito crédito, assim. Eu me formei sobrando crédito, assim. Foi muito legal. Você tá ouvindo, jovem? Dá pra conseguir emprego direto da faculdade. Só se dedicar, ficar de olho lá, acompanhar as oportunidades. Que aqui tem um exemplo. Ele conseguiu. Foi muito legal. Pra mim, realmente foi. Porque eu vi que a minha dedicação, ela foi recompensada. Porque não é só que eu tava estudando, minha nota era alta. Não, eu participava das outras entidades. Eu falava com os alunos, eu representava os alunos. Então, foi muito legal. E quando você entrou no mercado de trabalho, assim. Quais foram as maiores dificuldades que você teve? Tem muita coisa, assim. Porque eu saí da faculdade e entrei na cervejaria Ambev. Então, é muito interessante porque, embora eu tenha feito a administração pública, que tá muito relacionada com política, eu entrei em uma cervejaria. Então, era literalmente uma fábrica que fazia cerveja. E foi muito interessante entender e colocar na prática o que eu tinha aprendido. Então, foi o que eu falei. Eu uso muito essa parte de negociação, de ajudar. Porque, querendo ou não, já tinha área de gestão. Porque a gente já tinha área de indigestão. E eu, como responsável por gestão da cervejaria que eu entrei, depois da refrigeranteira, porque eu, por um tempo, acabei assumindo as duas, eu acabei olhando bastante como que funcionava o processo cervejeiro. Porque o meu papel era muito ajudar as pessoas a atingir os indicadores. Então, eu não tô nem falando de meta. Eu tô falando assim, a gente acompanha, porque pra gente é muito importante. Eu tenho indicadores que eu consigo acompanhar pra ver como que eu posso melhorar, como que eu consigo identificar o problema. Porque quando você tem um número, você consegue fazer isso. E, pra mim, foi muito importante conseguir entender ali qual que era o contexto que as pessoas estavam inseridas. Como que eu tinha, às vezes, que conversar ou negociar. Ou qual era o ponto que as pessoas realmente poderiam ceder. pra gente, porque, assim, penso que eu tava numa cervejaria, que é um sistema completamente complexo. E, assim, ah, gente, vocês precisam ajudar a outra equipe, porque o outro turno, vocês precisam ensinar o outro turno, porque esse turno tem mais gente experiente. Então, a primeira dificuldade, assim, pra mim foi entender como colocar aqueles meus aprendizados na prática. Porque eu entendo que eu vim muito cru, né? Porque foi meu primeiro emprego. Mas eu falei assim, pô, gente, vamos lá. Vamos ver como que isso daqui funciona. E aí, mas foi muito legal, porque, querendo ou não, eu tinha muita gente que me suportava e que me ajudava. Então, acho que essa foi a primeira coisa que foi muito... Foi meu aprendizado, assim, do tipo, eu aprendi como colocar na prática. E a segunda foi contar com as pessoas que estavam lá. Porque não eram mais professores. Ninguém lá tinha a obrigação de me ensinar as coisas, mas eu precisava aprender no dia a dia. Então, foi muito interessante entender como que mudou essa dinâmica também. Você acha que a sua atuação hoje tem um quesinho de desenvolvimento humano? Não, com certeza. É, eu acho que isso é o meu dia a dia, assim. Porque o meu principal objetivo é tentar levantar a lacuna, assim. Então, gente, como que a gente faz pra melhorar? Como que a gente faz pra trazer? Eu não tô mais na área, mas já trabalhei com melhoria contínua. Então, como que a gente faz pra melhorar cada vez mais? Como que a gente faz pra transformar essa rotina? E aperfeiçoar cada vez mais essa rotina? Então, quando eu tô falando de padrão, por que a gente faz um padrão? Pra gente conseguir deixar todo o processo desenvolvido e fácil e simples pras pessoas, pras pessoas conseguirem executar. Então, quando eu tô falando de desenvolvimento humano, embora eu não trabalhe exatamente na área de desenvolvimento que a gente também tem, mas aí eu tô falando mais de treinamento e de carreira, eu tô falando de performance. Então, como que eu consigo colaborar pras pessoas, pra que a rotina delas garanta a eficiência máxima e a performance delas? Então, Carlos, aproveitando o enganche do que você acabou de dizer aqui, comenta um pouquinho, por favor, da parceria que o ESPRO tem junto com vocês, que é o VOA. Em 2017, a gente pegou duas organizações pra entender mais ou menos quais eram as necessidades delas. E aí a gente abriu pra 2018 as inscrições pra ter voluntários no Brasil inteiro. Acabaram entrando 180 organizações, sem fins lucrativos. E dessas 180 organizações se inscreveram mais de 2 mil e até ao mesmo tempo nossos voluntários internos também. A gente teve mais de 180, só que a gente acabou tentando fazer a maior conexão possível. Então, onde tinha uma organização e onde tinha um voluntário. E aí o principal objetivo do VOA é desenvolver essas organizações junto com a nossa expertise em gestão pra ajudar essas organizações a empreender, a crescer, a inovar. Eu acho que esse foi o principal, era o nosso principal objetivo. Então, tirar um pouco as ONGs dessa zona de conforto pra ajudar o Brasil inteiro depois a virar um mundo melhor, que tem tudo a ver com o nosso sonho. Acho que isso aqui no ESPRO refletia um pouco nos nossos jovens também, né? A gente gosta de tirar eles da zona de conforto às vezes. Foi legal. Foi bem legal até a participação da própria ESPRO junto com a gente. Bacana. Então, Carlos, hoje você tem um cargo de liderança. Você é um gerente. Você acha que tem muitos gerentes na sua faixa etária recentemente assim? E como é lidar com as pessoas? Como é ser um líder? Eu não acho que tem muito, mas se você fizer uma comparação, acredito que com os anos anteriores, tá aumentando cada vez mais o número de jovens líderes. Pra mim, eu acho que o principal papel do líder, e isso também tá muito na nossa cultura, é ter gente boa. Então, assim, o papel do líder é desenvolver cada vez mais gente, e aí esse é um dos princípios da nossa cultura, a gente fala que a gente quer desenvolver, a gente é avaliado pelo nível das nossas equipes. Então, assim, quanto melhor for a minha equipe, melhor eu sou. Eu consegui desenvolver eles. Eu fiquei com uma dúvida também. Como é que você lida com o conflito de gerações? Então, eu sou de uma geração mais nova, né? Eu fiz 28 anos agora, e é muito interessante, de novo, estar numa empresa que ela tem um tempo maior, mas é uma empresa que ela se preocupa muito com isso. Ela se preocupa muito, não só trazer inovação, mas ela se preocupa muito em entender todas as diferenças. Então, a gente faz, até a gente acaba fazendo bastante campanha pra falar disso, sobre colocar todo mundo na mesma roda, sobre trazer diversidade, e pra gente lidar com gerações é muito lidar com essa diversidade. Então, eu entender que eu tenho pessoas que estão há 10, 20 anos na empresa e tem 40, 50 anos, assim como eu tenho gente que acabou de entrar e é super novo e tem ideias muito boas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente aprende quando a gente tá falando de conflito de gerações é a não julgar a pessoa pela geração dela. As pessoas, elas são diferentes. Eu tenho pessoas que estão na mesma geração e que têm comportamentos de outras gerações, porque foram criados de uma maneira diferente, tem um passado diferente, tem uma história completamente diferente. Então, é entender a particularidade de cada uma das pessoas mais do que das próprias gerações, assim. Com certeza. E, Carlos, uma coisa que os jovens querem muito saber é a questão da remuneração. Como você enxerga a média de mercado, assim, na sua área hoje? Então, eu acho que o que é muito bacana de hoje em dia é que a remuneração, ela deixa um pouco de ser tabu. Tem muitos sites que já mostram remuneração, eles fazem esse comparativo de remuneração. Então, por exemplo, a própria Love Mondays, que é uma parceira nossa, você consegue acessar o site da Love Mondays e você vê lá por cargo a remuneração em várias empresas, porque as pessoas entram e colocam a sua própria remuneração. Vocês ouviram o que ele falou. Pesquisa, vai fazer uma entrevista, dá uma olhadinha lá, não custa nada, gente. E já que estamos dando dicas para os jovens, gostaria que você olhasse ali para os nossos jovens e contasse para eles o que você acha importante eles ouvirem, eles estão nessa fase de procurar o primeiro emprego, escolher a faculdade, não sabe o que faz. O que você diria a eles? O que eu sempre tentei buscar é aprender o máximo possível. Desde quando eu estava na faculdade, desde quando eu entrei na empresa, ou desde quando eu vou em palestra para ouvir, de participar, ou até quando eu estava dentro do voo falando com as ONGs, com as outras organizações, era entender muito o que estava acontecendo ali. Porque aí fica mais fácil para tomar decisões e às vezes mudar de rota. Mas eu acho que uma coisa que é bem bacana, que eu ouvi uma vez, é que é pegar essas decisões assim e não tratá-las como se elas fossem um copo de vidro e beleza, vou mudar como se eu quebrasse e aí eu preciso comprar um copo novo. É tratar como se fosse um copo de plástico, assim. Beleza, usei esse, não vou mais usar, amasso, jogo no lixo, reciclo ali, pego um outro copo novo, que é mais fácil. Dá para mudar de opinião, acho que isso que é mais importante saber. Que a vida, ela tem tanta coisa oferecendo que dá para mudar de opinião. É possível. Então, beleza, comecei a fazer uma coisa, não dá tempo, é entender que dá para mudar e dá para correr atrás de outra coisa. Até, como a gente está falando de jovem, o jovem ainda mais. Porque o jovem tem muito tempo. Eu tinha, quando eu tinha 25 anos, eu falava assim, nossa, já estou velho, não sei o que, não vou mais conseguir fazer nada. E aí, acho que umas 3, 4 pessoas me falaram assim, nossa, mas você é muito novo, você tem 25 anos, então dá para fazer muita coisa. Então, acho que é isso. Se com 25 anos eu era muito novo, e não estou falando que com 28 eu sou velho, mas assim, com 25 eu era muito novo, imagina, mais novo ainda. Sim. Então, ah, 17, 18, 19, que está procurando faculdade, está começando a faculdade, pô, não gostei, não deu certo, aconteceu alguma coisa, vou tentar uma próxima. Bom, só resta aqui agradecer a sua participação. Muito obrigada por estar aqui e conversar um pouquinho com os nossos jovens. Espero que você tenha gostado tanto quanto nós gostamos. Obrigado eu pelo convite de novo e espero que eu possa ajudar aí no que der. Com certeza. E você, jovem, você já se inscreveu aqui no canal? Aproveita, está aqui embaixo, se inscreve lá, dá um joinha, ativa o sininho, que essa é a terceira temporada da Esproficia, tem vários episódios bacanas para você ver aí, tá bom? A gente volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho